Olá, espero que esteja tudo bem com você. Me chamo Thales Nunes, sou músico, guitarrista, professor de guitarra e aqui está a minha guitarra preferida, Tajima T505, e ela está sendo ligada direto na interface de áudio, passando pelos pedais. E hoje vou demonstrar como que é organizado o meu setup de pedais para ligar em linha. Então, nós vamos ter um pedal principal aqui, na verdade uma pedaleira, que é a Boss GT-001, onde nela eu tenho o afinador, tenho várias modulações e principalmente a simulação de amplificador, que aqui tem um amplificador limpo. E no início da cadeia, para equilibrar um pouco mais o meu som, eu utilizo um pedal de compressor da Muer. Desligar ele. Ligar. Eu utilizo ele para dar um booster a mais no início do som, é equilibrar o som das cordas e dar um pouco mais de volume para a guitarra. E em seguida, tenho aqui um pedal de drive da Furman, onde eu regulo o canal 1 dessa forma. É um drive mais leve. E em seguida, no mesmo pedal, eu utilizo uma regulagem com drive mais pesado. E também somo os dois pedais para poder dar um booster a mais no solo. E em seguida, tenho aqui também um pedal de reverb da Furman. Que eu uso ele nessa função de shimmer. Que quando eu estou tocando em grupo, às vezes precisa de um preenchimento a mais, para um pé de algo assim. Então, ele ajuda. E eu regulo ele com menos reverb, ou nesse nível que está agora. E também uso aqui, principalmente na GT-001, um delay e um reverb também. Nesse caso, um spring. Que, às vezes, quando eu vou tocar, já deixo ligado. E então, somando aqui um pouquinho desse reverb e delay com o som de drive. Com o pedal de reverb. E esse tindre padrão, Eu utilizo tanto em linha, como também para ligar direto no amplificador. Nesse caso, a GT-001 está regulada para funcionar o output dela para line, para linha ou para fone. E também tem como regular para ligar no retorno de amplificador, no input, diferentes amplificadores. E aí, nesse caso, eu tenho um outro banco na pedaleira que eu desligo a simulação. Então, mais ou menos, esse aí é o esquema que eu utilizo com os pedais. E claro, na GT-001 também tem mais funcionalidades. Por exemplo, o primeiro pedal que eu deixo aqui. Que é um pedal de oitava do. Depois. Um trêmulo. E eu uso ela como um pedal de coringa. Para eu ter também mais delays, mais ambiências e mais modulações. Tudo num pedal só. Aqui, por exemplo, o coro. Colocar ele com o reverb. Ligar o drive. Então, muito obrigado por assistir. E, em resumo, este aqui é o meu setup. Valeu!